Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bex, onde volta com mais um vídeo do Anish Oficial. Dessa vez a gente vai fazer quest de nobres. Primeiro galera, a quest começa em Godart, dentro da igreja de Godart, beleza? Um NPC do lado direito, assim que você tá entrando dentro da igreja. Detalhe aí galera, fica bem arquivado aí. Se você por acaso já tá com o SHA-85, 86, 90, 100, não importa cara. Você vai ter que fazer sua subclasse, sua subclasse não, seu nobres com o seu SHA-secundário. Não é o SHA-secundário não, é dual-class, entendeu? Você vai ter que fazer com ela. A quest, se inicia, não leva mais ou menos 75, viu? Fica a dica aí, não leva 75, você pode tá fazendo sua quest já, viu? Precisa o papo leva 85, precisa o papo leva 86, ou precisa... não. 75 você já faz já a sua quest já. Porém, acabei passando do level 77, por questão que foi por causa de... A gente só upa em quest nessa fase aí, beleza? Dual-class, sub-class, só a base de quest a gente upa. Bom, demais eu vou só agilizar o vídeo meu pra vocês verem, e não tem dificuldade da quest. Geralmente é só prestar atenção no que que tá escrito ali, e do lado. Vai pedir pra você usar alguns litros, quando você precisar chamar a fada. E buscar, no caso, o líquido, a água verde que o tiozinho tá tomando banho, o vovô tá tomando banho, aquela água suja, verde, né galera? Bom, espero que você curta o vídeo aí. Tchau. 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 tenho por enquanto a elder eu vou ter que criar uma elder futuramente por causa do questão de fazer alquimia com os itens ela pode criar item ok aí agora está completo os buff dela posso dar buff posso dar nobres eu posso fazer as paradas sozinha se tiver um boss eu posso jogá-la sozinho para o boss e ficar na minha sumônia de boa tranquilo esperar o que que seja entendeu bom obrigado a todos falou tchau tchau e até uma próxima